Música 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 Você já ganhou prejudicidade com as crianças? Eu já, e você? Mas acho que meu pai vai dar ainda É... Música O Marlin não comprou presente de crianças que nem o Supermírio É Marlin Ataque ele vai dar, ele sabe que ele é hoje Ei Tive uma ideia Acho todo mundo sumiu até o chato saiu sem falar nada Ei que barulho é esse? Música Pai E tudo daí é do Sheldon Sim, mas a tinta foi do Hank Adolei Música 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 Música